Música Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff compra agenda na Suíça. Estão previstos vários compromissos. A presidenta desembarcou agora há pouco em Zürich para participar do Fórum Econômico Mundial de Davos. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff se encontra com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. O objetivo do encontro é acertar detalhes sobre os preparativos para a Copa do Mundo. De Zürich, a presidenta segue para Davos, onde participa amanhã da reunião anual do Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne lideranças mundiais em negócios políticos e acadêmicos que discutem e definem temas de interesse para a economia global. Cleide Lopes, direto do Planalto. Música 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 Música